Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Vem inundar, encher este lugar Eu sei que eu desejo do meu coração É o desejo do meu coração É o desejo do meu coração Não há nada igual Não há nada melhor A se comparar A esperança viva Pode esconder aqui, Juntinho? Com a prevenção Meu Senhor, eu já provei Eu provei O mais doce amor Liberta o meu ser Que a vergonha te ensuar Se eu te ver e não precisa Tem mais que ele te conhece O apresenta A esperança viva É o desejo do meu coração E tem mais que ele te conhece A esperança viva O que é o desejo do meu coração É o desejo do meu coração É o desejo do meu coração Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. 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 Instituto que o vosso coração Crê de Deus e também em mim